Deus, eu quero estar sempre contigo Você é meu grande amigo E em você encontro paz Por você eu sei que sou amado Quando você está ao lado A tristeza se desfaz Deus, o teu abraço me conforta Só você me abre a porta Quando eu quero descansar Com você eu fico mais seguro Quando tudo está escuro Você vem pra iluminar Só o teu abrigo é verdadeiro Você é meu companheiro E você me faz tão bem Só a tua força absoluta Faz parar a força bruta Que o mal possui também Deus...